E aí, quando eu for, você me pode me dizer. Pode ir, tudo com você. Pode ir? Oi, eu sou Marisa Gualan, autora de Royale com queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia do cinema. E eu estou aqui hoje, no canal da Valentina, para recomendar um filme que está em cartaz, um lançamento, chamado Koblik. O Koblik é um filme argentino, do diretor Sebastian Borenstein, estrelado pelo superastro Ricardo Darin. O Ricardo Darin é um velho conhecido nosso, muito amado por aqui. Bom, o filme é o seguinte, se passa em 1977, durante a ditadura militar argentina, e ele interpreta um piloto de avião, o Thomas Koblik, que tem que fazer aqueles voos da morte. Para quem não sabe, o voo da morte, no voo da morte, eles atiravam corpos de presos políticos, torturados ou assassinados nos porões da ditadura militar da Argentina da época. O Koblik fica muito atormentado com essa missão e foge para uma cidade de interior. A partir daí, o filme é mais um palco para o Ricardo Darin, dar um show de interpretação, um show gestual, interpretando com os olhos, porque ele é um ator magnético. E uma pessoa muito interessante também. Recentemente, ele foi convidado a filmar em Hollywood pelo diretor Tony Scott. E recusou. Não gostou do personagem, não quis ficar por lá. E foi uma sensação. Um jornalista americano perguntou para ele, mas e o cachê milionário que você receberia? E o Darin respondeu, e daí? Bom, esse é o Ricardo Darin. Mas prestem atenção também em outro ator fenomenal, chamado Oscar Martínez, que está no filme e interpreta um delegado. Está aí, então, a dica desse filme, que mistura vários gêneros, suspense, romance, político. E eu recomendo outros filmes argentinos da época da ditadura militar, se houver interesse. O Extraordinário História Oficial, Kanchaka e Garaje Olimpo. E agora, eu vou ler uma frase que está no Roialho com Queijo, do mesmo diretor do Pobre, que o Sebastião Borenstein, que é um conto chinês, também argentino e também interpretado, protagonizado por Ricardo Darin. Há uma certa altura, ele é um argentino meio mal-humorado, e fala para o chinês Inácio Wang. Isso se chama doce de leite. É a coisa mais deliciosa do mundo. E vocês se esqueceram de inventar. É a coisa mais doce de leite. 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 Obrigado.